Estou só Estou só Estou só Olhar para ti boneca Tu tens estaleca Mas é assim, sabes que eu te olho Porque olhas também para mim Não é nenhum crime termos uma química Mas quero experimentar a física Por isso digita O meu número no teu Nokia Descuteca amanhã Tu podes querer Estou no carro à espera Já te vou aquecer Mas podes abrir o vidro Eu não duvido das tuas capacidades Mas podes ir mostrando um pouco daquilo que sabes Mais devagar, cuidado Estou a conduzir, mas a seguir Vamos beber, precisas de arrefecer Tem cuidado, não arrefeces demais Sabes que mais Tu aqueces-me, apetece-me Morder-te na orelha Quando molhas-te esguelha Batão de cor vermelha Já lavamos folhelha Só nós três Eu, tu e o pecado E tu logo vês Se eu sou indicado Para fazer os três Só nós três Eu, tu e o pecado E tu logo vês Se eu sou indicado Para te fazer os três Para te fazer os três Parece que sim Parece que sim Portalha o selim Mas o resto é grosso Junto ao pescoço Ouço-te respirar Podes gritar Porque a casa tá vazia Eu não sou o Sam E tu não és a Sofia Sais daqui com barriga vazia Com as ancas faz magia Até o dia nascer Vamos ver como é que te sais no número dois Pois Tal como eu pensava Tu tinhas cara Mesmo de quem gostava Quero dar-te prazer Não é as mulheres que grava Trava Para Espera só um segundo Falta música Voltamos já a fundo Ok Voltei Mas com banda sonora Como é que te sais agora? Explora Eu aguento noite fora Só nós três Eu, tu e o pecado E tu logo vês Se eu sou indicado Pa-te fazer os três Só nós três Eu, tu e o pecado E tu logo vês Se eu sou indicado Pa-te fazer os três Pa-te fazer os três Tchau, tchau. Tchau, tchau.